Oi, segundo ano, tudo bem? Professora Anny, novamente com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Língua Portuguesa. Isso mesmo, prepara o teu livro, nosso livro 1, ok? Que página, professora? Páginas 80 e 81, isso mesmo, procura a página aí, que números que formam essas páginas, hein? Vamos continuar praticando os numerais, achou? Já se posicionou? Então vamos lá para a explicação da nossa atividade. Acompanha comigo aqui. Olha só, de olho na imagem. E essas imagens aqui bonitas, você por acaso já viu a imagem dessa mulher em algum lugar, em algum outro livro? Hum, quem será ela? Ela está numa posição assim, parece que você está feliz. Será? Qual é o nome dessa obra, professora? Olha só, essa obra chama-se Mona Lisa, isso mesmo. E ela foi pintada, olha aqui, por um pintor italiano chamado Leonardo da Vinci. Mas e essa outra aqui? Está parecido o desenho, não está? Ah, essa aqui é uma recriação. De quem? De um artista brasileiro, isso mesmo, chamado Maurício de Souza. Você já deve ter visto as obras deles, com certeza. Em forma de quê? Das revistas em quadrinhos da turma da? Da Mônica, exatamente. Quem é que não gosta, né? De ler as historinhas da turma da Mônica, no Castão, da Cebolinha. Isso mesmo, todos são personagens desse artista, do Maurício de Souza. Mas e aqui? Olha só, o que o Maurício de Souza fez? Ele fez uma recriação do quadro da Mona Lisa. Só que o quadro dele, que ele recriou, chama-se o quê? Mônica Lisa. Olha só, nós conseguimos perceber que até que ficou parecido, né? A questão da paisagem lá atrás. O que diferenciou mesmo? O que foi? Você conseguiu perceber quais são as diferenças da obra original da Mona Lisa para a obra da Mona Lisa, além do nome, é claro? Então, fica analisando. Presta atenção direitinho que você vai precisar para compor as suas respostas. Então, vamos lá? O que você vai precisar fazer? Acompanhe aí comigo. Mais abaixo, nós temos a primeira questão, segundo ângulo. Olha só. Primeira questão. A Mona Lisa, que é o retrato original, é uma das obras mais conhecidas do mundo. Em sua opinião, segundo ângulo. Resposta o quê? Pessoal, hein? Não esqueça. O que a torna tão famosa? Para você que está assistindo o vídeo, está olhando aí o seu livro, o que você acha que faz a Mona Lisa do Leonardo da Vinci ser tão famosa? Hum? É uma resposta pessoal, significa que é a sua resposta, que você vai pensar e vai escrever aí, tá bom? Então, pensa direitinho. Então, pensa direitinho. O que você acha que faz essa obra ser tão famosa no mundo todo? Pensou? Então, pensa direitinho. E na segunda questão? Ah, agora. Como é a paisagem que aparece ao fundo da segunda obra? Qual é a segunda obra? Mônica Lisa. Mônica Lisa. Isso mesmo. Como é a paisagem que aparece lá no fundo, lá atrás da Mônica? Aí você vai olhar. Lembra que eu disse que você precisaria olhar bem as duas imagens? Pois é. Você vai ter que descrever como é a paisagem aqui, atrás da nossa Mônica. Ela é bem parecida, tem cores diferentes da outra obra. Agora, o que você me disse, segundo ano? Está igual ou não, professora? Está igual? Será? Então, você vai observar e você vai registrar aí. Ok? Podemos continuar? Tudo bem. Aqui na página 81, ainda estamos falando de lá, da página inteira, tá bom? Terceira questão. Preste atenção, acompanha comigo. Leia em voz alta também as questões, tá bom? É bastante comum a recriação de um texto ou de uma obra conhecida, que foi o que o Marcos de Sonda fez. Ele fez uma recriação da obra, da pintura do Leonardo da Vinci. Um poema, um filme, uma letra de canção, uma obra de arte, que foi o caso, para modificar seu sentido, tornando o que? Engraçados e diferentes. Olha só o que você vai fazer agora. A pergunta do nosso livro. O que há de comum e diferente nas duas imagens? Hein? Hum? Você, como bom observador, eu tenho certeza que vai saber escrever agora. O que nós temos de comum entre a imagem da Monica Lisa e da Mona Lisa? Hum? Você consegue analisar o que ele tem de comum, de parecido? Então, anota aí. E o que tem de diferente? Você também vai anotar o que você observou de diferença entre as duas pinturas. Correto? Tudo bem. Agora, outra pergunta pessoal, uma resposta pessoal. O que mais impressionou você, aluno do segundo ano, na obra Monica Lisa? Quando você olha a imagem, a pintura aí da Monica Lisa, o que mais te impressiona? Hum? Você vai escrever também na professora, tá bom? Aqui, na quarta questão, o que você prefere? A Mona Lisa ou a Monica Lisa? Hum? Qual das duas obras você prefere? E por quê? Então, você vai me dizer, não professora, eu gostei mais da obra do Leonardo da Vinci. A Mona Lisa. Então, você vai escrever o porquê que você gostou. Hum? Porque é uma pintura antiga, por quê? Não, eu gostei mais da Monica Lisa, porque é mais engraçada. Então, você anota. É a sua resposta, ok? E aqui, agora é a hora dos seus dons artísticos, que eu sei que vocês arrasam nesse quesito. Quinta questão. Que tal você recriar a obra do Leonardo da Vinci? Isso mesmo. Você vai fazer a sua versão da Mona Lisa. Assim como o Mário de Souza fez a recriação e pintou ali a Monica Lisa, você vai fazer a sua recriação também. Você, nesse espaço aqui, nessa tela, você vai fazer a sua recriação da Mona Lisa. Como você imagina que seria a sua obra? Então, mãos à obra, hein? Coloca bem bonito. Pode pintar? Pode, com certeza. E vai dar mais um sentido, mais a sua pintura. Vai ficar muito show. E eu espero que eu quero ver essas obras de arte, hein? Capricha aí, segundo ano. Então, é isso, meus amores. Qualquer coisa, mandem mensagem para a professora. E eu espero receber notificações de vocês também. Vou fazer a correção e envio de volta para você ver, tá bom? Então, é isso. Beijo, fiquem bem. E até a próxima, tá bom? Tchau.